Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje a gente vai trazer dicas pra você melhorar o seu flip. A gente tem recebido várias dúvidas aqui no canal de pessoas que já mandam o flip, mas querem saber como aprimorar. Então a gente resolveu separar todas as dicas e fazer um vídeo específico aqui pra vocês. Esse vídeo tem uma pegada mais pra você que já sabe o flip e quer aprimorar. Pra você que não sabe o flip ainda, a gente já fez outros vídeos de tutorial aqui no canal, mas esse vídeo é uma pegada um pouco diferente. É mais pra você que já sabe que quer aperfeiçoar seu flip. Inclusive também tem muita gente com outras dúvidas de outras manobras, então podem ficar tranquilos que a gente vai trazer vários vídeos aqui pra vocês de dicas de manobra. Você que tá assistindo esse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que manda flip também, pra ele poder pegar a base da manobra. E também se você for novo aqui no canal, estiver chegando agora, estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, você pode se inscrever aqui embaixo, a gente posta vídeo toda semana, 3 vídeos por semana. Então vamos às dicas. E pra começar o vídeo, uma dica extra que sempre me ajuda, é quando eu tô com o tênis e a lixa novas, porque o skate ele gruda melhor no pé, então pra chutar a manobra ela fica melhor. Mas a gente sabe que é muito difícil tá sempre com o tênis novo ou com o shape novo, então se você puder, você intercala. Quando você tiver com o tênis velho, você tenta tá com o shape novo. Quando você tiver com o shape velho, você tenta tá com o tênis novo, porque aí você garante pelo menos uma aderência boa pra você tá chutando a manobra. Então agora vamos pras 3 dicas que a gente separou aqui pra vocês, independente de você tá com o tênis velho ou tênis novo, que vão ajudar vocês a tá mandando um flip mais bonito. A primeira dica é o posicionamento do seu pé. Normalmente quando você aprende o flip, a tendência é você botar o pé um pouco mais pra fora, assim, do skate, pro skate gerar mais rápido e gerar mais fácil. Só que quando você vai pegando a base, o ideal é você ir colocando o seu pé cada vez mais pra frente e preenchendo mais no skate. Então você começa com o pé aqui, mas depois você vai chegando ele pra frente e vai preenchendo o skate. O ponto limite que eu aconselho vocês, é tá com o seu pé tapando esses dois parafusos aqui, ó. Por que isso? Porque pra você conseguir embicar seu flip, conseguir mandar o flip bonito, você tem que mirar bem aqui nessa parte do nose aqui, ó. E quando você tá com o pé cheio no skate, você tá chutando aqui, acaba sendo bem mais fácil. Só que quando você tá pegando a base do flip, por você estar chutando bem aqui pra fora, acaba ficando difícil você chutar no nose. Acontece muito de você chutar com o pé bem cheio, o skate virar pra cá e não girar o flip. Então a dica é, você vai tentando colocar seu pé cada vez mais pra dentro e chutando cada vez mais pra cima. Até você conseguir colocar seu pé tapando os dois parafusos e chutar bem nesse cantinho do nose aqui, ó. Que aí o skate vai embicar. E a segunda dica, que é a dica principal, na verdade, na hora de mandar o flip, é você ter a explosão na hora da manobra. Então você junta todas as suas forças e tenta fazer o movimento mais rápido e mais forte possível. Então assim, é aquela parada de você abaixar rápido, bater o tail forte e chutar bem forte também. Você fazer o movimento de uma maneira contínua. Se você não se esforçar pra mandar a manobra, é muito difícil que ela saia daquele jeito que você imagina. Você vai abaixar e na hora que você for levantar, você vai bater o tail forte, vai levantar o pé e vai chutar com bastante força bem nesse cantinho do nose aqui. A explosão na hora da manobra é fundamental. Você tem que dar aquele gás. Na hora de levantar, vai com toda a força que você conseguir. Da maneira mais rápida e mais forte possível. Tipo assim, ó. E a terceira e última dica pra você poder mandar aquele flip bonito que você sempre quis é você esticar bem o pé da frente. Normalmente, quando você chuta o flip, você só estica o pé o suficiente pro skate girar. Você não estica tanto o pé pra frente assim. Mas o ideal é você jogar o pé lá na frente mesmo. Porque com isso, o skate acaba indo pra frente também e você acaba chutando ele bem naquela pontinha do nose que eu falei, fazendo o skate imbicar. E na hora que você for chutar, o legal é você estar com o pé mole. Então, quando você jogar pra cá, você vai estar arrastando o pé normal, e depois você dá uma última desvirada no pé pra dar aquela força final pro skate poder imbicar. Com isso, o pé da frente tá ok. Mas ainda tem o pé de trás. O pé de trás, no momento que você bater o tail, você já levanta ele e só espera o skate colar. Tem gente também que gosta de virar o pé, jogar o pé mais pra frente, que aí sai aquele flip mais boned, assim, mais imbicado. Mas eu gosto de esticar bastante o pé da frente e deixar esse pé levantado. Eu acho que, assim, pra mim funciona bem e eu curto bastante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas três dicas aí pra poder mandar o flip mais bonito, mandar aquele flip que você sempre quis. E não esqueçam também de continuar acompanhando os nossos vídeos. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal se você for novo e também se inscreva no canal se você já assiste os nossos vídeos, mas não é inscrito aqui. Então, beleza. Até o próximo vídeo.